Olá, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro muito fofinho que é A Geografia de Nós Dois, da Jennifer Smith. Antes da gente começar a resenha, já se inscreve aqui no canal, clique em gostei e ativa o sininho para receber as notificações. Nós estamos quase chegando aos 40 mil inscritos, então chama os amigos, compartilha com quem você acha que vai gostar, com quem gosta de romance, porque esse livro é um romancezinho bem bonitinho e eu tenho certeza que vocês vão gostar e a gente vai chegar aí aos 40 mil inscritos. Mas vamos falar sobre A Geografia de Nós Dois, da Jennifer Smith. Ela já é conhecida por outros livros dela, eu já li o Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, já faz um bom tempo que eu li esse livro, esses dois livros já fazem um bom tempo que lançou aqui no Brasil. Esse aqui, se eu não me engano, é de 2014, inclusive, mas fazia aí algum tempo que eu, enfim, não lia nada de romance e esse livro está disponível no Kingdom Unlimited. Eu voltei a assinar o Kingdom Unlimited, principalmente porque quando aparece algum livro de autor nacional, geralmente está disponível, então é mais fácil para a gente fazer a resenha. E, enfim, eu assinei o Kingdom Unlimited, achei esse aqui, estava com vontade de ler um romance no final do ano, falei por que não. Esse livro aqui, ele vai falar sobre o Owen e a Lucy, que são dois adolescentes, os seus 16, 17 anos, que estão saindo do ensino médio para entrar na faculdade e os dois têm vidas completamente diferentes. A Lucy tem uma família bem de vida, os pais dela vivem viajando, apesar de não levarem ela. Os irmãos dela já entraram na faculdade e ela passa a maior parte do tempo dela sozinha em Nova York, que é onde ela mora, e no apartamento dela. E o Owen, ele acabou de perder a mãe e ele e o pai estão, se mudaram para esse apartamento, onde o pai vai trabalhar como zelador ali e vai cuidar da administração do prédio. O Owen, ele é um garoto que está sofrendo com a perda da mãe, mas ele é muito responsável e ele sente essa vontade mesmo de cuidar dos pais. A Lucy, ao contrário dele, ela é muito responsável por sempre ter ficado sozinha. Ela sempre se cuidou sozinha, apesar de terem os porteiros do prédio, ela sempre se virou sozinha porque a maior parte do tempo os pais estão viajando. E ela, como tem estudo e tudo mais, não pode aí ficar correndo o mundo com os pais dela. Acontece uma situação onde acaba a luz da cidade inteira e o Owen e a Lucy ficam presos no elevador. E aí que eles se conhecem nesse momento ali e começam a conversar, enfim. Cria-se ali uma amizade onde os dois se conhecem um pouco mais. Porém, todavia, entretanto, a vida acontece para essas duas pessoas e tanto o Owen quanto a Lucy têm a sua vida virada de ponta cabeça. Owen já estava acostumado com isso porque perdeu a mãe, teve que se mudar, perdeu os amigos, enfim, a vida dele se transformou em tentar se virar com o pai dele. Eles estão tentando vender a casa onde eles moravam, eles estão ali com um pouco de dificuldade de dinheiro, o pai dele está passando por todo o luto. Está bem difícil para os dois, mas eles estão tentando se virar e eles embarcam em uma viagem por vários estados dos Estados Unidos e é bem bacana acompanhar eles. E a Lucy, ele mantém uma relação distante, daí que vem o nome, a geografia de nós dois, porque eles estão em lugares distantes, porque a Lucy começa a viajar com os pais dela, porque o pai vai se mudar a trabalho, eles vão para... Não é Estocolmo? Eu esqueci o nome do lugar agora, é com um E. E eles vão para essa cidade e as coisas começam a acontecer e os dois só se comunicam através de cartão postal, eles mandam um para o outro. Só que a relação vai meio que ficando estranha conforme isso vai passando, porque eles não se comunicam muito bem, afinal eles estão apenas conversando com duas, três frases em um cartão postal que chega lá duas, três semanas depois. Eles não têm a rapidez, a agilidade da internet. Até porque o Owen não tem muito acesso à internet e ele prefere assim mesmo, então eles vão tendo esse relacionamento meio estranho e diferente. Mas, claro, como eu disse, a vida acontece, os dois conhecem outras pessoas e aquilo vai envolvendo eles de forma diferente. O Owen acaba entrando na faculdade e ali vai acontecendo todo esse livro, que eu não vou contar inteiro para vocês, e vocês vão ter que ler para saber o que acontece com o Owen e a Lucy. Mas o que eu acho bonito nos livros da Jennifer Smith é que eles são bem doces. Eles são aquele... Ele é aquele tipo de livro que não apela para triângulos amorosos ou uma bagunça completa, sabe? Ele é simples, é muito a vida acontecendo, é dois adolescentes que estão em momentos muito difíceis da vida porque é a escolha da faculdade, o que eles vão fazer, o que eles vão escolher para a vida deles e tem vidas completamente diferentes, são situações bem diferentes. O pai e ele sofrem com a questão do dinheiro enquanto a Lucy pode viajar para Paris a hora que ela quiser, sabe? Então você vê um pouco disso também, mas ao mesmo tempo você é colocado com aquela questão de meio que alma gêmea, sabe? Que a própria Jennifer Smith consegue trabalhar muito bem, ela faz essa vontade dos dois de ficar junto, de ser algo mais, de serem amigos realmente, mais até do que propriamente um casal. faz tudo valer a pena, toda a distância que eles percorrem para ficar juntos valerem a pena. E mesmo que exista essa questão do quanto eles querem ficar junto, uma das coisas que me chama muita atenção é o fato de que tanto a Lucy quanto o Owen dão prioridade a si mesmo, sabe? O Owen escolhe fazer a faculdade que ele quer, apesar de escolher ficar perto do pai para ajudar ele, a Lucy escolhe fazer as viagens que ela sempre sonhou, que ela sempre viu de cartão postal que os pais dela mandavam para ela. Então eles têm essa prioridade em si mesmos que é muito gostoso de ler realmente, sabe? Porque eles não dão só a importância ao amor adolescente que surgiu na vida deles naquele momento, eles dão importância a si mesmos, têm algumas brigas, algumas discussões por causa de outros casos que aparecem na vida deles. É engraçado ver como o Owen é muito mais maduro em certas partes, até por tudo que ele passou, mas ao mesmo tempo é uma adolescente tendo que lidar com os sentimentos que estão ali, prevalecendo nele, que ele ainda não sabe lidar muito bem. E com a distância muito grande, sabe? Quando eles meio que deixam o orgulho de lado, as coisas começam a funcionar muito bem. A Jennifer Smith escreve de um jeito bem doce, bem tranquilo, bem fácil de ler, bem aquele romance para você pegar o livro e ir de cabo a rabo dele, ler do começo ao fim e passar uma tarde gostosa de domingo, por exemplo. Ele é um livro sem compromisso, ele é um livro sem muita... Por exemplo, a diferença dela e da Colin Hoover, por exemplo, apesar da Colin escrever um romance mais adulto do que a Jennifer, que ela escreve mesmo mais adolescente, a Colin, ela tem romances mais pesados, com temas mais pesados, sabe? Não é um livro que você vai ler e digerir com tanta facilidade, quanto os livros da Jennifer, que são voltados para uma faixa etária um pouco menor, que, enfim, são livros leves, livros de verão, um livro gostoso, sabe? São livros realmente mais tranquilos de se ler e que você pode ler nas férias sem problemas para descansar a mente e ler um romance gostoso. Então, se você gosta de romances adolescentes, quer ler um livro que fala sobre viagens, sobre conhecer o mundo, mas mesmo assim está perto de quem você ama, você vai gostar bastante de A Geografia de Nós Dois, da Jennifer Smith, lançado aqui no Brasil pela Galera Record. Mais informações do livro você encontra aqui embaixo, no link de compra. Compra com o link do Pausa, porque você ajuda muito. E não se esquece de compartilhar esse livro com uma pessoa aí que você gosta, que você ama muito, que você acha que vai gostar desse livro. E não esquece, se você assistiu até aqui o final, comenta aí embaixo, conta pra mim qual é o seu romance adolescente preferido, que quem sabe eu posso vir ler ele e comentar com vocês sobre. Então, beijo grande e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus